Eu quero convidar aqui para a história, juntamente, das irmãs. Aquela irmã lá do Jotinho, lá lá do Novo Tempo, Bela, essa irmã aí. Quem é que irmão pega ela? Glória a Deus, glória a Deus. É irmã? Trenga. E você vai estar levantando esse valor de palestras. Aleluia, com primeiro, irmão, seu Pai de Senhor, amém? Vamos levantar tudo, gente. Pai, estamos aqui a mais uma vez, para a mão, seu Pai, e se exaltamos pela tua orminal presença. Hoje o Senhor não vai vir atender nossos pedidos nesta noite. Meu Deus, quem entrou aqui é o Pai desacreditado. Quem entrou aqui é o Pai desanimado. Quem entrou aqui é o Pai em tempo. Que o Senhor não vai vir a tua ser, não vai vir a tua ser. Quem entrou aqui é o Pai desanimado. Que o Senhor não vai vir a tua ser, não vai vir a tua ser. É tudo E só quem fala E só quem fala É a tua presença É a tua presença Amém. 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 Amém.